o povo de Deus sejam todos bem-vindos aqui está essa placa muito antiga é uma placa da gigabyte o modelo é GA-VM-900M o que está acontecendo com essa placa eu já fiz aqui uns testes básicos e esse vai ser o mesmo teste que eu vou fazer com vocês primeiro eu vou ligar a placa presta atenção liguei a placa ela não está liberando o vídeo eu vou colocar aqui o VGA para vocês verem aqui o VGA ela não libera o vídeo está vendo ali não libera eu vou desligar de novo para a gente já iniciar com a tela aqui ela estarta tranquilamente ela tem as tensões principais vou colocar aqui o meu multímetro na escala tensão contínua observa aqui nos mosfets de alta mesmo com a placa ligada porque a gente só consegue testar os mosfets aqui da do circuito do Vcore com a placa ligada pessoal então presta atenção aí no multímetro 12V aliás não aqui é de baixa 1.2V se o de baixa está funcionando com certeza o de alta está funcionando você está vendo aqui no multímetro 1.2V que é realmente a tensão média que alimenta o processador aqui o mosfet de alta no dreno 12V no outro mosfet 12V porque essa placa pessoal ela tem 3 fases você observa pelas bobinas duas bobinas aqui desse lado e uma bobina desse outro lado aqui do cooler então aqui tem um mosfet de alta outro mosfet de alta funcionando aqui recebendo os 12V e aqui no de baixa recebendo aqui 1.2V que aqui já é a tensão que vai para o processador aparentemente está tudo ok depois eu vou testar aqui com o osciloscópio para mostrar a vocês a onda quadrada aqui nos gates a tensão aqui de memória eu vou testar logo aqui no slot 1.9V está vendo ah professor mas DDR2 é 1.8 sim pessoal mas nem sempre vai dar 1.8V 1.9V olha ali no multímetro aqui tem uma tensão baixa aqui a tensão de memória também tem aquela tensão baixa né que geralmente ela é a metade da tensão principal 0.9V 0.9V 2.8V 2.8V nesses mosfetes que alimenta a ponte norte 2.8V 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 então pessoal praticamente as tensões estão aqui normais para essa placa mas nós sabemos que tem outras coisas que a gente precisa averiguar vamos olhar aqui a linha do Vcore com o osciloscópio eu vou ligar aqui o osciloscópio e a gente vai testar se está vendo onda quadrada pessoal eu coloco isso aqui porque facilita no aterramento para a gente aterrar aqui o osciloscópio é como se fosse um alongamento isso aqui no desktop como eu sei que aqui já é terra eu vou colocar aqui para facilitar o nosso teste deixa eu ver aqui o gate do mosfete de alta não vai dar para vocês enxergarem aí mas fiquem aí atentos aqui gente o gate de alta está vendo onda quadrada aqui no gate de baixa está vendo pessoal está funcionando perfeitamente está vendo mas como sempre pessoal a placa de desktop a BIOS só começa a funcionar quando a gente estarta no caso dessa placa aqui antes da gente estartar a placa não há comunicação como na placa de notebook e nesse caso aqui eu já fiz a inspeção e a gente não consegue ver comunicação e com certeza o problema está na BIOS aqui gente é o cristal de 32 está vendo de 32K mas isso aqui não interfere em nada porque senão a placa não ligava entendeu gente cristal de 32 o cristal de 14 interfere o de 14 interfere pessoal porque ele gera clock para toda a placa o cristal de 14 juntamente com o gerenciador aqui ou seja com o multiplicador que é esse gerador de clocks tá mas vamos primeiro ver a questão da BIOS como a BIOS aqui mesmo com a placa ligada não está transmitindo comunicação nesse caso aqui a gente vê atenção observe que quando eu colocar a ponteira aqui a tensão aumenta tá vendo vou até diminuir o tempo aqui para vocês prestarem atenção observa pessoal que eu estou em 2 volts por divisão ou seja quando essa linha subir a gente consegue ver que existe atenção aqui tá vendo de novo vai descer presta atenção vai a nível lógico alto tá vendo essa tensão é de 2 volts e pouco aqui eu vou colocar aqui no multímetro 2.83 volts aqui no pino 1 da BIOS mas como todos vocês já sabem a BIOS não funciona só porque tem alimentação ou seja só porque tem tensão nas pinagens dela é preciso haver pacotes de dados entre o super IO e a BIOS e o meu osciloscópio não está conseguindo enxergar isso tá bom eu vou retirar a BIOS aqui regravar e eu acredito que vamos ter sucesso tá bom gente tchau tchau pronto pessoal a BIOS já foi regravada outra coisa gente que eu quero explicar a vocês mesmo que você regrave a BIOS que você não tenha osciloscópio pra ver os sinais você tente regravar outras ou seja gravou a primeira BIOS fez o teste não funcionou vai em outra fonte outra fonte que eu falo é vai em algum grupo ou em algum fórum ou no grupo do Telegram ou do WhatsApp pede algum colega a BIOS tenta outro colega pra você não desanimar na primeira BIOS porque caso isso aconteça o que é que você vai imaginar você vai entender que o problema tá em outro circuito na verdade o problema está na BIOS então assim grave 3 4 5 de fontes diferentes pra que você não desanime da manutenção da placa agora vamos testar aqui deixa eu colocar a fonte deixa eu colocar o cabo VGA lembrando a vocês que o esquema dessa placa aqui e o arquivo de BIOS vai estar lá no Telegram você que ainda não está participando eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as informações pra que você faça sua contribuição e venha participar do acervo que nós temos ali no Telegram vamos estartar a placa a placa ligou vamos ver pessoal olha aí gente o monitor então pessoal está aí mais uma placa e também mais uma aula de análise pra vocês outra coisa também sempre testar a memória testar o processador testar o cristal de 14 que envia clocks para o processador também se você não tiver o osciloscópio você depois que você já tiver saturado de fazer análise você pode testar sem nenhum problema o cristal de 14 pode pegar de outra placa sucata e colocar também porque isso aqui também é vilão gente esse gerador de clocks também ele é problemático nessas placas antiga bom um abraço se você ainda não é inscrito no canal se inscreve se inscreve no canal deixa seu like e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.